A Sura das Constelações Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Pelo céu das constelações E pelo dia prometido E por uma testemunha e um testemunhado Que morram os companheiros do fosso No fogo cheio de combustível Quando estavam sentados a seu redor E eram testemunhas do que faziam com os crentes E não os censuravam Se não por crer em Allah, o Todo-Poderoso, o Louvável De quem é a soberania dos céus e da terra E Allah sobre todas as coisas É testemunha Por certo Os que provaram os crentes e as crentes Em seguida Não se voltaram arrependidos Terão o castigo da jena E terão o castigo da queima Inna al-lazina ámanu O amilu Assaliháti Lhahum Jannat Tajri Min Tah-tihal Anhar Tah-tihal 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 de faraó e do povo de Itamud. Mas os que renegam a fé estão mergulhados no desmentir. E Alá os está abarcando por todos os lados. Mas este é um Alcorão glorioso. Registado em tábua custodiada.